Vou te contar Fundamental é o mesmo amor É impossível ser feliz Oh Senhor O rastemar É tudo que não sei contar São coisas lindas que eu tenho Pra te dar Vem de bebe, Senhor, grise, bebe É impossível ser feliz Sou sonho Da primeira vez Era cidade Da segunda vez É a eternidade Acordo de si Da onde que se quero amar É das estrelas Que esquecemos Te contar Vamos a dizer Surpreender Enquanto nós devemos nos envolver É a eternidade 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 Vou te contar Fundamental é o mesmo amor É impossível ser feliz Seu sonho O rastemar É tudo que não sei contar Sou coisas lindas É a eternidade Acordo de si Da onde que se quero amar É das estrelas Que esquecemos De contar O que é o nosso amor É o seu coração É o seu coração É a eternidade Música